Estou aqui em Setúbal, indo para Olinda, em Pernambuco. Setúbal é um bairro do Recife. Estou aqui em São Paulo. Vamos lá. 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 Radar reportado à frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Radar reportado à frente. Vamos lá. Radar reportado à frente. Vamos lá. 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 Radar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Radar.